Não, eu vou mandar você da patente também. Pelo amor de Deus, não quer queira não? O juiz daqui e o outro lá. O que tem? É o Ricardo Américão. Mas você não quer jogar a fita aqui? Ah, a fita tá certo. Então tá bom, ué. Vai treinar aí, ô? Ah, a fita tá assim, né? Ele pega muito, né? Se estiver querendo, que ele deve estar lá no... O castor lá, né? Não dá pra jogar bola boa, né? Na eventinha lá, né? Não, não deve ter que jogar bola, véi. Não, não deve ter que jogar bola, véi. Esse é o quê? Esse é o quê? Esse é o quê? Esse foi ele marcou um ponto de foto. Ah, sim. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Agora você quer... É, não, não. Você vai ajudar aí? Você! Olha, eu tô nem mexendo a delizinha. Eu tô nem mexendo a delizinha. Eu tô nem mexendo a delizinha. Eu tô nem mexendo. Eu tô nem mexendo a delizinha. É, eu tô nem mexendo, né? Eu tô nem mexendo. Tá, 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 tá. É, tá, tá. Tá, tá. Eu tô sem casa! Atenção para a entrada da Tucson, a 4-5-9-4-2-4, fica no fogo, vem por lá. Mas não tem mais medo de ninguém não, velho. Os caras apanharam praticamente os maiores, mais ou menos. O que que pega a bola disso aí? Não pega na sua presa. Confiança no golpe de vista, dá isso aí, ó. Se der um tapa, não parou. Não consigo mesmo. Ô Marcelo! Ô Marcelo, pega essa porra! Marcelo, vai sair do nada não! Só que te ver se eu não tira a bola não. Vai Douglas, vai Douglas! Só para, só para, só para, porra! A gente vai lá para o teste... Vamos, vamos! Vamos, gente! Calma! Calma! Sim, calma! Vem! 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 É uma pesada também, velho, pra tirar os olhos do Parnava, hein? A verdade é essa. A dona Líria tá do nosso lado aí, e não vale bom. Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! Ei, ei, ei! Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! É o que eu acho que é verdade. Isso, é! Agora você só joga o Malucena ali. Eu acho que é. Ó, o time dos caras tem, ó. Tem o Asa, o Mal. Tem o Gui, o Gui, né? O outro lado da ponta do Banco aí. É o que você quer fazer? Só brincadeira. Os vídeos são da terça e quinta. Vai campeonato. O que você quer fazer? A puta, a puta que é bom! O que você quer fazer? 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 Não vai chegar a gente não, velho? É, nós aqui, assim, nós falamos que tem bastante jeito, né? E a gente não é nada. Não é nada jogando na final. Aaaaaaa! Faz o gol! Faz o, porra. Faz o apoio! Volta, levanta esse aí, pô! É só o... doce aí. rapaz... O que é que é? É cagado fazer com ele. O que é que é que é? Ô, Jéssica, sai daqui, ó. Ó o tag da Sonuca lá. Aquele tag da Sonuca não tá com nada, hein? Que porra. Quem que é? Olha lá, ó. E aí, o Maribel? É o Maribel? É o Maribel? É o Maribel? É o Maribel? Maribel tá feio, né, Maribel? Vai fundar a Sonuca. Já ajudou muita bola. É, né? Dá a gente passar lá. Ó o meu, ó o rapaz é ruim, ele tá ligado. Correu! A menina acabou agora. Tem ninguém aqui, ó! Falei de você? Eu tenho esse, hein? E aí você acabou de desanimar o que fez agora. E aí você acabou de desanimar o que fez agora. E aí você acabou de desanimar o que fez agora. E aí você acabou de desanimar o que fez agora. E aí você acabou de desanimar o que fez agora. E aí você acabou de desanimar o que fez agora. E aí você acabou de desanimar. E aí você acabou de desanimar o que fez agora. E aí você acabou de desanimar o que fez. E aí você acabou de desanimar o que fez. E aí você acabou de desanimar o que fez agora. E aí você acabou de desanimar. O que é que pode ter rotina? 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 O que é que pode ter rotina?